Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Menes.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, a qual está crescendo hein rapaziada, olha acho que menos de 30 pessoas aí já vamos para 18 mil, olha só que legal hein, 30 pessoas a mais que entrar aí e vamos para 18 mil inscritos, que legal né, número bacana, falta pouco hein, mais duas mil pessoas, vamos para 20 mil inscritos, que legal, bom, acho que duas mil pessoas não dá para fechar esse ano com 20 mil né, mas o ano que vem aí com certeza estaremos com 20 mil pessoas, passos de tartaruga, mas estamos crescendo, muito legal, agradeço a todos aí por confiar, por gostar da nossa comunidade, por estar aí né, as pessoas que apoiam o canal, que são membros, que ajudam né, o canal aí, agradeço a todos, que Deus abençoe a todos e dêem o dobro. E hoje temos mais um episódio do quadro coleções com o João Pedro lá de Fortaleza, é rapaziada, gente, tem muita miniatura legal aí para vocês contemplarem e assistir né, tanto dos nossos participantes como do João Pedro. Escala miniatura, escala miniatura 1 por 18 então, tem coisas aí, essa mesmo que vocês vão assistir, que a gente às vezes nem imagina que tem como miniatura né, tem muita coisa legal aí, o João Pedro também para estar mostrando para vocês. O stock está baixando, está baixando né, estamos só postando aí o quadro coleções, está baixando, mas logo mais vamos ter vídeos legais também, de encontros de carros, enfim, era para ter tido, galera, um lugar bonito, muito legal esse encontro de Opalas e Carvas, ia ser muito bonito o vídeo aí no canal, mas infelizmente galera, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, ao redor de São Paulo né, choveu muito, muito, muito esse final de semana, e não deu, é uma pena, mas acho que esse final de semana tem mais alguns encontros aí, vamos ver se a gente consegue estar presente e trazer para vocês aí um vídeo bacana, não só de miniaturas, mas também como encontro de carros, imagens legais aí diferenciadas. É isso aí rapaziada, fica com Deus, fica com esse belo vídeo do João Pedro, abraço, fui, fiquem com o vídeo. Boa tarde a todos os dois, no nosso canal, o vídeo. Carro, e também o nosso coleção, o nosso coleção, o nosso coleção, e também o nosso coleção, o nosso coleção, o nosso coleção, o nosso coleção, em 1929, O canal, também, o nosso Coimbatore, nos muito bem feita da logomarquina penteada, que a gente vê bem feita na seta, baróis, a gente vê que quase se levou ao carro que vai ter. A gente vê que se levou uma garota, que a gente vai fixar no carro, que a gente se levou Aqui na lateral, aqui ó, tem que ser bem mais bonito e qualquer outro ponto de trocação Aqui na lateral, aqui ó, tem que ser mais estreito também. Então, o boot, na época, era maior do que os pontes de área Agora, agora, como é que a passagem de água, os pontes da roda, que é feito, os pênaltes dos pneus que não usaram demais Mas também que a passagem de água e a fans, a passagem de água e a água e a água. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.